Eu sou a Carol. Eu sou o Ralf. E no vídeo de hoje vamos mostrar pra vocês Arroio 30. Tutti bonadienti. Estamos no Coliseu, Carolzinha. Vocês não escutaram errado. Estamos em Arroio 30, mas Arroio 30 tem um Coliseu pra chamar de seu. E vocês sabem por que tem um Coliseu em Arroio 30? Hum, Carolzinha, conta pra eles. Se você quer saber por que, então fica nesse vídeo. Se você quer saber por que, então fica nesse vídeo. E chegamos na bela Arroio 30. Agora eu vou apresentar pra vocês a nossa casinha. Até o San Germán a gente já chega com essa paisagem. E essa vai ser a nossa casinha aqui em Arroio 30, Hotel San Germán. Arroio 30 é a capital catarinense da cultura italiana. Nós vamos conhecer uma réplica do Coliseu, que é o centro de eventos Primo Valentino e Paganini, que foi inaugurado agora em dezembro. E pra nossa sorte, a noite estava acontecendo uma festa italiana, com direito a muita comida italiana, apresentações e muito vinho. Bom dia! Começando o dia aqui em Arroio 30. Agora é a hora do café da manhã. O dia já amanhece lindo. O dia já amanhece lindo. Gente, isso é o ápice do turismo de experiência. Olha, você visitar um lugar como esse, essa beleza que é a natureza, e o senhor Dante produz pra gente. Essas são as pessegueiras que a gente mostrou um pouquinho pra vocês lá em Pinheiro Preto. Agora a gente está em Arroio 30. São centenas delas espalhadas por aqui. Tem só esse periodozinho pra ela fazer essa florada e dar esse espetáculo pra gente. Lindo demais! Bom dia, começando o dia florindo pra vocês. Estou aqui com a Karine da Benvenuti. Se você quer conhecer Arroio 30 perfeitamente, é com a Karine. A Karine também faz parte da Rota da Amizade. Hoje ela trouxe a gente num campo de flores. Mas não é qualquer flor, né Karine? Não, esse aqui então é a nossa florada, que é realizada aqui no município de Arroio 30, com visitação aos pomares, com acompanhamento do proprietário, que conta um pouquinho da história. E daí a gente faz todo esse passeio com fotos, tem um porão pra degustação de produtos coloniais. Então a gente convida pra que vocês venham conhecer Arroio 30 e a florada do peixe. Aquele turismo de experiência, de qualidade. Senhor Dante, por favor, conta um pouquinho aqui pra gente dessa variedade. Esse é o senhor Dante. O senhor Dante é o proprietário. Essa variedade aqui seria qual? Essa seria o xiripá precoce. Ela é uma variedade de polpa branca, o solta caroço. E ali já tem alguns pêsseis. Ali tem alguns pêsseis. Vamos lá ver? Essa daqui já é outra variedade? Esse ali daí é o rubimel. Rubimel. Essa daqui é aquela branquinha? Não, esse daí é polpa amarela. Polpa amarela. Ai, eu queria comer direto do pé. Quando que a gente consegue estar degustando? Outubro, esse ele tá pronto. Outubro. Aqui já tem um temperão, só que eu andei... Esse aqui você vai... Esse daqui eu consigo comer? Só tem que descascar ele, você vai ter o gosto dele. Mas ele ainda não tá maduro. E ele é fora de tempo, por isso que ele é... Mas se não, ele dá um tamanho bom. Dá um calife bom. O senhor Dante tava contando aqui pra gente que a preocupação agora é a geada, né? Que nem essa fruta aqui, ela é a mais perigosa que tem aqui. Só que ele vai ter que dar dois graus negativos pra ela morena. Porque o gelo em si ele é zero grau. Ah, tipo pra congelar. Ele precisa de zero grau. E a fruta só more a dois negativos. E aqui a gente também tem a vista da cidade. Então é uma vista privilegiada aqui. O senhor tem a propriedade há quanto tempo? Aqui é o ano 70 a gente vai morar aqui. Então são mais de 50 anos. Mais de 50 anos produzindo pêssegos de qualidade? Não, aqui era uva. Ah, era uva. Quanto tempo que o senhor mudou pro ramo do pêssego? Mas já são quase 30 anos que a gente mudou pro pêssego. Então é isso, gente. Vir pra Arroio 30 é isso. Me bater o papo com o senhor Dante. Cadê a Joaquina? Ainda tem a Joaquina que é super requetida. A Joaquina e a Conegú. E aqui você tem uma visão bem panorâmica da cidade de Arroio 30 que fica num vale, ó. Vários morros aqui circundando a cidade. Cidade linda, em pleno desenvolvimento aqui no Meio Oeste catarinense. E essa paisagem incrível, né? Onde você vivencia esse turismo de experiência, turismo rural. Pessoas que têm uma qualidade de vida assim estupenda. Então isso tudo é maravilhoso. Carine, a gente vem falando sobre a Rota da Amizade desde janeiro. E a Carine vai contar um pouquinho o que é a Rota da Amizade e quais os municípios são contemplados por ela. Carol, assim, então a Rota da Amizade é um convento do Meio Oeste catarinense, né? Ao qual seis municípios atualmente fazem parte dela e também muitos parceiros privados. Então a gente trabalha com todos esses parceiros e municípios na divulgação do turismo regional. Hoje a gente está em Arroio 30, né? Então o Arroio 30 também faz parte da Rota da Amizade. Ele faz parte há dois anos já. Então a gente já tem um histórico com a Rota. E a questão de estar nesse roteiro é importante porque você consegue integrar mais atividades ao turista. Então você colhe maçã em Fraiburgo, você visita a Videira, o eixo cultural, tu vai a Três de Tilhas, tu vai a Pinheiro Preto. Tem vários lugares que você pode visitar, né? E conhecer. Temos o município de Umerê também, que é muito, uma gracinha, que está iniciando agora também no turismo. E a gente vai também dando esse suporte para o município crescer na parte turística. E crescemos todos juntos. Então a importância do convention e também dessa parceria é a divulgação, é ter o roteiro regional, trabalharmos em conjunto todos juntos. O turismo de experiência, né? E o turismo de experiência, que aqui a Rota oferece muito. O turismo de experiência, o turismo cultural também, o de natureza. A gente tem várias atrações assim no município, vários produtos, digamos assim, para as pessoas conhecerem. Esse daqui eu já vou levar para cá. Isso, é lindo, né? É uma experiência maravilhosa. E o turista que vem através da sua empresa, Ben Benutti. O que ele vai descobrir aqui em Arroio 30? Ah, então aqui a gente tem a parte cultural italiana. Então a gente prioriza muito a cultura italiana, a questão da nossa língua, das nossas vestimentas, né? A gente faz um passeio ali na parte cultural e também faz o turismo de experiência, que são as colheiras. Tanto de pêssego, quanto da uva, quanto do caqui. E eu vi que também tem piquenique. E tem piquenique também, que é realizado pela empresa Ben Benutti. Então a gente convida todos que venham viver essa experiência, de estar num pomar tão lindo assim, cheio de flores e a pós cheio de pêssego. Então é isso, gente. Venha para Arroio 30 e se apaixone. E agora aquele momento especial de degustação. Já estão vendo que eu estou degustando bastante. Estou aqui com a dona Ilia, que vai contar um pouquinho da história dela e desse estabelecimento. Então, meu nome é Aíria Romana Giacomim de Bortoli. Eu nasci aqui no município de Arroio 30, mas mais no interior. E moro há 41 anos já aqui nessa propriedade. E o Dante, o meu marido, é o filho mais novo da família de Bortoli, do seu David e a dona Gênera. E daí são já 37 para 38 anos que a gente plantou os primeiros pés de pêssego. E a gente criou a nossa família, que nós temos três filhos, tudo baseado na produção do pêssego. E aí fomos introduzindo a nectarina, a ameixa, e mais tarde a pera, o caqui. E daí, com o tempo, a tecnologia ficou mais avançada, conseguimos dominar as doenças do pareral e voltamos a produzir a uva novamente. Então hoje, de outubro, a gente tem as variedades plantadas em sequência, porque de início a gente comercializava para o Seasa, mas como aqui é longe dos grandes centros, dificultava bastante, né? Então, e aqui era a capital do pêssego antigamente. Todos os agricultores plantavam pêssego, o clima aqui para pêssego é muito bom. Porém, a comercialização aqui é difícil. Então, como os outros desistiram da atividade, para nós virou negócio, uma vez que a gente mora perto da cidade. E a oportunidade, né? Exatamente. E aí, aqueles que cortaram, e mesmo a cidade, começou a procurar a gente na safra para comprar o pêssego em casa, né? E tudo aqui, que a gente está vendo, é produzido por vocês. Sim, a produção da fruta em si, como a gente já tem na origem, na industrialização, que o italiano não desperdiça nada. É assim de pão de tudo. Ah, eu sei bem. Eu conheço. Então, assim, a gente começou a industrializar, né? E quando chegou o turismo, já há mais de 20 anos, que alguns ônibus começaram a visitar a gente, grupos de pessoas, principalmente vindo do litoral, eu já fazia algumas geleias para vender, os licores, né? E a partir dali, eu não parei mais, né? Perfeito. E essa uva na cachaça, ela me chama muito a atenção. Além de ser deliciosa, né? Na licença, eu vou tirar mais um pouquinho. Fica à vontade. É, a uva é produzida aqui na propriedade, e vocês sabem que cachaça, a gente produz a cachaça também, cachaça artesanal, né? Que é um trabalho que a gente faz mais no inverno, né? A cana ali, ela tem um ponto de maturação, assim, que a gente tem que aproveitar ao máximo em função de que aqui nós temos um verão curto, por causa do inverno. Então, a gente deixa ela maturar até que a gente vê que o clima, geralmente, vai dar gelo, vai engenhar. Daí é que a gente corta a cana para poder fazer. E daí a gente trabalha durante o inverno, e daí é vendida aqui em natura, pura, né? Como a cachaça pura, ou então a gente faz a transformação nos licores, né? Tanto a uva na cachaça, o licor de figo, que daí, como a gente já tem a plantação de figo também, o ingrediente principal é a folha do figo, e não o fruto para fazer o licor, que ele tem que ficar na infusão, e o licor de pêssego, aí esse, além da polpa do pêssego, a gente usa o caroço do pêssego, por causa do sabor da amêndoa no pêssego. Então, todos eles dependem de infusão. A uva na cachaça, que essa foi a primeira que você falou, a gente já coloca o grão direto e fica na infusão em torno de dois meses, no mínimo, e depois é que a gente adiciona outros ingredientes que além da cachaça tem alguma coisa de açúcar, um pouco de água que vai na receita, né? Mas a uva, daí ela é um componente que ela fica já aqui, e você pode consumir ele além da bebida. aborrecido, e aí, a galera, animada no truco aqui, e aí, e aí, o truco estava animado, que a gente escutou de longe, agora vai dar osso para a manga. Muito, muito lindo. Oh, 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 deixa pra mim, deixa pra mim. Gente, invadimos aqui a casa da família do Lidio, professor, que a gente mostrou no episódio passado para vocês, e a gente veio aqui, já estamos comendo um churrasco, a família dele é linda, é piada, é truco, então, isso daqui é arroio 30, não quero ir embora mais, como é que eu faço? Aqui vocês são sempre bem-vindos, né? Os italianos aqui são de muito coração. A minha família é tradição, todo sábado está na casa da vó Lidia, por isso que esse local se chama vó Lidia, né? E os amigos vêm da cidade, chimarrão, sete horas da manhã, às vezes fazem pastelada, às vezes assam uma carne, é tudo assim, é uma brincadeira, então o café da vó Lidia, que até eles têm ciúmes do café da vó Lidia, porque ela faz um café coado muito bom, então daí é praxe, né? E também Lidia lá no meu sítio, no final de semana, é também, quando eu moro aqui no sítio, também eles têm um sítio muito bonito na comunidade onde a gente nasceu, né? Comunidade do Santarinho. Gente, isso é Brasil, isso é cultura, coisas que a gente viu se perdendo na nossa região, e que está aqui, em Arroio 30, venha conhecer esse paraíso, no meio oeste catarinense. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Beijo bem-vindo. Obrigada a vocês pela visita. Venha sempre. Gente, não tem como não se emocionar. Ó, eu saio aqui da casa da família do seu Lidio, é essa tranquilidade que a gente tem, isso é qualidade de vida, isso é Brasil, a gente ainda tem isso no Brasil. Por isso que eu falo, conheça o Brasil. É cada lugarzinho, as pessoas, eu sempre falo, as pessoas, é o que nós temos de melhor. Ainda temos lugares incríveis, por isso, viaje pelo Brasil, e descubra essa experiência incrível. E é muito bom poder compartilhar com vocês. Agora está tocando a ave maria, não tem como se emocionar, a gente vai se despedindo aqui da família do seu Lidio. Vamos almoçar. E é isso. Obrigada. Siete benvenuti a Rui 30. Sono la città della cultura italiana que há tantos anos em Drio, nossos genitoris portaram essa cultura aqui, e assim podemos transmitir a outros. A nossa cultura, a nossa produção, o nosso viver, a nossa história que podemos transmitir a outros, e também assim, para ver todo o nosso trabalho. Estamos aqui à disposição pela hora que vocês gostam de visitar. a nossa cultura. Grazie. Estamos de volta à vinícola Giovanni Felippo. A outra vez a gente fez a colheita da uva. Hoje a gente vai conhecer o processo de como é produzido o vinho aqui e vamos fazer uma imersão na cultura italiana. Bora! E vamos lá, fazer visita na casa da Nona com a Juliana. Então, bem-vindos. A Giovanni Felippo começou suas atividades aqui. Eu digo que a gente iniciou em 2013, mas a história nunca começa de uma hora para a outra. Ela vem antes. Então, esse porão é o exemplo. Ele foi construído na década de 40. toda essa estrutura que vocês veem foi feita pelo meu nono mesmo e nós temos a terceira casa já na mesma estrutura. É uma estrutura que vocês podem perceber que ela não tem nem prego. Ela tem tudo em caixa. que ela é fixada no muro de pedra. Então, era característica da época em que não se tinha serrota praticamente nada. Isso fazia tudo à mão, tudo calhado. Bom, além disso, é que aqui é que o nono trabalhava. Aqui ele fazia ofício, estou falando o nono. Quem era o nono? O nono era o carpinteiro, o marceneiro e o tanueiro. Os móveis que vocês veem foram obras dele, são obras dele. Ele que fazia a cristaleira, toda a sala tinha uma cristaleira. Nossa! O jogo de quarto que fez para ele para a nona é obra dele. Esse era o ofício. Bom, além disso, ele fazia tudo que era necessário para fazer vinho. Então, ele tinha o ofício da tanuaria. a pipa, o mastel, tudo em madeira. Ele utilizava madeira que achava por aqui. Grape, alouro, cedro, enfim, as madeiras que tinha que a região mesmo disponibilizava. Quando meu pai casou, esse filho do carpinteiro, ele casou com a filha do frutor de um. Até então, aqui, eles cultivavam outro tipo de roças, de modo geral. quando eles casaram, a primeira coisa que a mãe fez foi trazer as padeiras. E aí, você começou a padeira que já teve casou tudo literalmente, né? Exatamente. E o engraçado é que, uma curiosidade, meu pai, eles eram dois irmãos que casaram com duas irmãs no mesmo dia e vieram morar juntos. Então, as duas meninas trouxeram as padeiras na bagagem, e agora vamos plantar a uva. Porque da vida inteira delas, a sabedoria era da uva, era do uva e do rio. E agora, eu vou para a parte mais difícil da visitação, a hora da degustação. mas, eu vou fazer esse sacrifício por vocês, porque eu sou dessas. Vamos lá. Vamos desafiar. Estragou a brincadeira. Você conseguiu enxergar. Eu já consegui, eu quero sentir o sabor. O aroma, então, imagina. E eu não fiz a degustação. Cabernet. Azul. Arroio 30 Arroio 30 é uma pequena Itália aqui no meio oeste catarinense. Essa cidade é considerada a capital catarinense da cultura italiana. Carolzinha, essa praça aqui, com esses dois cidadãos atrás de mim, conta um pouquinho da praça. Essa praça, ela homenageia pelos imigrantes italianos que vieram aqui para Arroio 30. Essas duas pessoas, elas existiram e fizeram parte da história de Arroio 30 e hoje são homenageadas. Como vocês podem ver, a tradicional polenta. E uma curiosidade sobre Arroio 30, o seu nome, ele é bem curioso. Arroio é um pequeno riacho. E aí, o que que acontecia? Como naquela época eles utilizavam muito a polenta e o moinho mais próximo ficava a 18 km na comunidade Bom Sucesso, o percurso que eles faziam era a pé ou a cavalo e eles passavam 30 vezes por um arroio. Por isso, veio o nome Arroio 30. Arroio 30 E aqui diante do prédio da Prefeitura Municipal de Arroio 30, essa cidadezinha quase uma pequena Itália aqui no Meio Oeste catarinense e eu e a Carolzinha vamos encerrando mais um Top Viagem com um casal rigote pelo Meio Oeste catarinense. Amamos demais estar de volta a Arroio 30. Eu espero que vocês tenham curtido demais. Agradeço a todos que participaram desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa aquele like e não esquece de compartilhar bastante. Vamos mostrar a linda e bela Arroio 30 para o Brasil. Valeu! Beijo! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto